Começa agora o Diário da Celebridade. Gente, Sabrina Sato avisou que tirou férias. Só que não foi do trabalho não, não podem ficar aí preocupados não, falando férias de novo. Não, ela tirou férias, gente, foi da dieta. Em uma entrevista, Sabrina falou que resolveu tirar férias da dieta nos últimos três meses. E explicou que férias são férias, com direito a beber e a comer de tudo. A apresentadora ainda revelou que não consegue resistir à tentação se vir outra pessoa comendo. Mas brincou que já está na hora de ligar para o nutricionista para voltar à antiga rotina de alimentação balanceada. Ela está podendo, né? E ela gravou um vídeo exclusivo aqui para Hoje em Dia, agora cedo, e contou como foram esses meses de folga das calorias. Ai, que delícia! Como eu tinha falado, né? Eu, assim, eu tinha umas férias, sabe? Umas férias da dieta no sentido de... Eu acho que é mais tempo de férias do que fazendo dieta, né? É que eu gosto de comer. Como eu gosto de comer, e eu como de tudo, minha família inteira gosta de comer, e a gente se reúne em volta da mesa, é muito difícil eu fazer dieta. Tem um período que eu faço uma dietinha, assim, que eu começo a malhar mais, fazer uma dieta, que é no período que antecede um pouco o carnaval, entendeu? Já que eu sou raia de bateria, que tem que sambar, item. Mas fora isso, eu procuro comer de tudo, comer normal, assim. Eu sempre procuro melhorar a minha alimentação comendo algo saudável. Eu penso assim, que eu tenho que fazer bem para o meu organismo. E esse corpão todo, é porque ela saiu da dieta... Sabrina, pelo amor de Deus! Maldade! Que maldade! E olha só, gente, todo sábado, 8h30 da noite, tem um programa da Sabrina, imperdível. E agora uma famosa cantora americana revelou detalhes sobre a luta contra a bulimia. É um transtorno alimentar. Ela sofre da doença desde os 14 anos de idade. Nicole Scherzinger, hoje tem 39 anos e ficou conhecida como a vocalista do The Plus Cat Dolls. O grupo acabou em 2010, mas deixou marcas nela. Em entrevista a uma revista, ela contou que a preocupação excessiva com a magreza começou na adolescência. Mas o distúrbio alimentar se agravou quando ela alcançou a fama com um conjunto que explorava a sensualidade. Nicole também revelou que o namoro com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, foi prejudicial ao tratamento da bulimia, pois ela se sentia perdida. A vergonha a impedia de falar da doença para os fãs. Agora a cantora será capa da edição britânica de uma famosa revista e apareceu com uma peruca loira. Hoje, Nicole é jurada de um programa de TV, namora um tenista famoso e se diz recuperada. Que bom, né? Agora imagine você ter milhões de compromissos e de repente fica sem luz. Chato, né? Mas isso aconteceu mesmo e foi com a atriz Mariana Rios. Gente! Mari tinha acabado de chegar de um evento quando teve a surpresa. A gente precisa provar 400 milhões de looks. Olha aqui, a hora que eu vou provar o primeiro... O que aconteceu, Pedro? Acabou a luz. Acabou a luz do prédio, querido. Como é que eu faço? Bem, essas coisas podem acontecer com qualquer um, até com os famosos. 11 milhões de lances de escada. Olha, e os avós? Gente, eles fazem tudo que o neto quer, né? É verdade, eles estragam de tanto amor que a Preta Gil não é diferente, não. A cantora postou esse vídeo fofo com a neta, olha só. Preta estava brincando com o sol na cama. A menina ficou encantada com os cílios postiços da avó e resolveu tirar um. Vem cá, vou botar em você, vem cá, me dá aí. Rodrigo, marido de Preta, perguntou se ela queria experimentar. Não, abro o olho. Sol ficou encantada com os cílios compridos. E quis no outro olho também. Esse, esse aqui. Prontinho! No final, a menina de quase dois anos, toda falante, queria colocar os cílios em todo lugar, até mesmo nas bochechas. Que linda, Sol. Eu também já coloquei cílios na rafa, ficou muito fofa. Agora, a filha dos atores Grazi Massafere e Kawan Raymond, só poderia ser mesmo uma graça, né, gente? Olha só o passeio da pequena Sofia, cheia de estilo. Grazi levou a filha dos cinco anos para dar uma volta na praia com o gatinho Sol na coleira. Sofia brincou com o bichinho e até o enterrou na areia. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o look da menina. Ela escolheu um batom prateado e um acessório de cabelo todo moderno. Aplausos Aplausos